Obrigado pela presença, obrigado por estarem todos aqui, é uma honra para nós recebê-los. Começo dizendo que eu gostaria, adoraria, sonharia em ter um concurso em que eu pudesse otorgar uma medalha de super ouro a todos os meus amigos, a todos aqui presentes, a todos os produtores de vinho que nos prestigiam. Infelizmente isso não é possível, o concurso precisa ter e manter uma imensa credibilidade, porque senão ele perde o seu único sentido de ser, que é de se mostrar uma referência ao consumidor. Aquela medalhinha escrita, o concurso mundial de Bruxelas, que vai colada na garrafa, vocês sabem, nós sabemos, os jurados sabem e o consumidor sabe que aquela medalha tem valor de credibilidade. Ela foi otorgada em degustações inteiramente a cegas, os resultados foram obtidos através de critérios internacionais, com fichas internacionalmente adotadas, todo o processo fiscalizado e conduzido pela mesma organização do concurso mundial de Bruxelas. Então, esse é o objetivo do concurso, emprestar, servir a vocês como uma ferramenta de marketing, uma ferramenta que é barata e é simples de usar, para que vocês consigam se destacar na gôndola, consigam se destacar no ponto de venda e consigam ter um referendo, um aval de qualidade, dado por certamente alguns dos melhores degustadores deste país, pelo menos alguns dos mais experientes, que aqui não tem ninguém com menos de 20 ou 25 anos de vinho na história. Boa noite, hoje eu falo em espanhol porque não posso falar em português. Bem, antes de tudo quero agradecer a sua presença hoje em dia com nós, com o jurado, para a entrega do prêmio. Eu quero só comentar duas coisas. Primeiro, a nome do jurado, agradecer o hotel, agradecer todo o equipe que organizou o concurso, porque foi realmente uma excelente oportunidade de descobrir os vinos do Brasil, porque há vários catadores que nunca haviam visitado o Brasil. Porque este concurso tem dois propósitos, obviamente, destacar os melhores vinos do Brasil, mas também é um pouco uma vitrine aberta ao mundo exterior, e os periodistas que estão aqui com nós podem, depois, quando regressam a sua país, falar dos vinos que já tem catado. Também quero subrayar algo que há nove anos que tenho o placer de vir aqui no Brasil para organizar a catar, e realmente me dou conta primeiro, personalmente, do aumento de qualidade, e também da diversidade dos vinos que se encontram agora no Brasil, que está aí, que se está incrementando muito. E também o vejo praticamente nos pontos. Agora, cada ano, tem que subir um pouco o limite para ter uma medalha de ouro, uma medalha de ouro, e este ano tivemos que cortar a 87 pontos, que é muito. Então, as medalhas de silver medalhas obtiveram os vinos que tiveram mais de 87 pontos, o que é muito, o que é muito, significa que há muitos vinos brasileiros que com 86 pontos não vão receber medalhas. Isso é muito importante para os vinos. Legenda Adriana Zanotto